Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou mostrar pra vocês todos os romances de época que eu li até agora em 2018, vamos lá? Bom gente, como vocês bem sabem, eu gosto bastante de ler romance de época, se bem que eu tava fazendo essa lista aqui e percebi que eu li poucos esse ano, já estamos aqui quase no final do ano e eu li pouca coisa ainda de romance de época, mas quero dividir com vocês então quais eu li e quem sabe, né, estar indicando pra vocês lerem também esses livros, eu tenho muitos outros livros pra ler aqui de romance de época, com certeza absoluta, mas esses daqui foram os que eu já li, coloquei prioridade, coloquei na frente, então vamos lá pra mostrar pra vocês pra não ficar muito longo o vídeo. Bom gente, o primeiro romance de época que eu li no ano, lá em janeiro de 2018, foi o livro O Príncipe Leopardo, da Elizabeth Hoyt, que é o segundo livro daquela trilogia dos príncipes, né, enfim. Aqui então nós vamos conhecer a história do outro lado do romance de época, porque normalmente nós vemos romances de época onde o homem é o rico, né, o homem é o endinheirado e a mulher é aquela mocinha que precisa de dinheiro e precisa casar, mas aqui nós vamos conhecer a história de uma protagonista onde é a dona das terras todas e vai acabar se apaixonando pelo cocheiro ali, pelo administrador de terras que ela contratou pra cuidar das suas terras, então assim, é muito diferente ver este lado da história do romance de época, porque a gente sempre vê o homem sendo superior por questões de ter mais dinheiro e aqui é onde a gente vê o outro lado, né, a mulher tendo esse poder financeiro maior. Então como é pro homem lidar com isso, então é muito legal, a gente dá muitas risadas com esse livro, assim como o primeiro, né, O Príncipe Corvo, esse aqui é tão bom quanto, eu preciso ler o terceiro ainda porque eu gostei bastante, acabei deixando uma aí, né, de lado, mas vou ler logo. E gente, essa é uma trilogia incrível, tá saindo livro novo dela agora, né, pela Record também, então tudo que ela lançar com certeza eu vou ler porque eu adorei a narrativa dela e assim, vale muito a pena dar uma chance pra esse porque a gente vê o outro lado da moeda aí que vale muito a pena ver. Depois, no mês de março, ó, pulei o mês sem ler romance de época, mas daí eu peguei Como Se Casar com o Marquês da Julia Quinn, que é o segundo livro da série Agentes da Coroa, né, aqui nós vamos ter a história de uma mocinha, gente, eu não vou falar os nomes porque eu não lembro e até eu achar que vai demorar, então eu vou falar só mocinha, mocinho, enfim. Aqui a gente vai com essa história de uma mocinha, então, que ela é responsável de cuidar de sua família depois de perder seus pais e ela está numa situação financeira assim, terrível, ela não tem nem como mais se sustentar. Ela trabalha de dama de companhia de uma senhora bem rabugenta ali, né, bem difícil de aguentar, então ela acaba que passa as suas horas do dia com ela, fazendo companhia pra ela, lendo livros pra ela, até que ela acaba encontrando ali um livro intitulado de Como Se Casar com o Marquês, onde dá dicas para uma pessoa poder conquistar o Marquês e se casar com ele. Então, ela surrupia o livro ali, leva pra casa e guarda ali pra tentar utilizar dessas dicas pra tentar achar o seu Marquês. Então, né, nesse meio termo todo, acaba que vem um sobrinho dessa senhora ali morar ali com ela por um tempo pra investigar alguma coisa que está acontecendo com essa senhora, essa senhora está sendo ameaçada. Então, ela chama ele, porque ele era da Marinha, do Exército lá, enfim, né, ela chama ele ali pra ajudar com, né, questão de saber quem está ameaçando ela e nesse meio tempo a nossa mocinha aqui vai encontrar com ele, né, só que ela não vai saber assim, porque ele vai se passar por um administrador de terras, mas no fundo ele é um Marquês. Olha só que coincidência. Então, vai ser muito legal a história, porque ela vai se apaixonar por ele, mas vai achar que, como ela pode ficar junto com um administrador de terras, é que ela precisa sustentar a família dela. Então, é muito legal, muito divertido, a gente dá muitas gargalhadas, eu adorei esse livro. Depois do terceiro livro que eu li, acredito que foi em maio, porque eu ganhei de aniversário da minha querida Isa, beijo linda, ganhei o livro A Verdade Sobre Amores e Duques, da Lara Lee Gurk, enfim, tem um blurb aqui da Julia Quinn, então, né, e esse livro aqui é muito engraçado, assim como todos os outros romances de África que a gente tem. Aqui a gente vai conhecer a história da nossa mocinha, que ela trabalha em um jornal, ela trabalha não, ela é dona do jornal, e ela escreve uma coluna de conselheira amorosa ali nessa coluna, e acontece que ela recebe uma carta de uma senhora que diz que está apaixonada por um cara que é de uma classe social mais baixa que ela, e ela meio que aconselha ela a fugir com esse cara, e ela vai lá e faz isso. Então, acontece que o filho dessa mulher vai atrás dessa menina, conselheira, onde você já se viu, você mandar a minha mãe fugir com o cara, e acontece que nesse meio tempo, então, o que será que vai acontecer? É tudo muito óbvio, né? Ele vai com raiva, muito rancor conversar com ela pra explicar onde já se viu dar conselhos desse jeito para uma senhora fugir, deixar sua família, e nesse meio tempo todo vão ser muitas intrigas, troca de fiapos ali, mas é muito legal. Eu adorei esse livro, não vi mais nada dessa autora saindo por aqui não, mas se tiver eu vou comprar porque eu amei a narrativa dela, é muito gostosa. Aí, o próximo que eu li foi no mês de julho, que foi o livro da nossa querida Paola Alexandra, Volte Para Mim, né? Nossa querida booktuber, linda, maravilhosa, do Livros e Fuxicos. E aqui a gente vai conhecer a história, então, da Brianna, nossa protagonista, que vivia com sua família ali até que completou 16 anos e fugiu pra Escócia pra conhecer as terras de seu avô. Ela não queria cumprir, né? Todas as regras da sociedade, de casar com quem não queria, de ir a bailes, de ficar, enfim, fazendo aquelas coisas que ela acha que não nasceu pra isso. Então, ela foge sem avisar ninguém, deixa mãe, deixa pai, deixa irmã e deixa também o seu primeiro amor. Até que acontece uma coisa ali, sua mãe fica doente, ela tem que voltar. Depois de muito tempo na Escócia, ela vai ter que voltar, então, pra, né, ficar próxima da mãe dela que tá passando por problemas de saúde. E aí, ela vai ter que lidar, então, com o perdão e a aceitação de todo mundo de volta. Será que as pessoas ainda vão querer a presença dela ali? Será que o primeiro amor dela ainda sente alguma coisa por ela que sentia no passado? E é muito lindo de ver aqui a questão familiar, né, a questão de perdão mesmo da sua família, dela buscar o perdão, de querer que tudo volte a ser como era, porque, querendo ou não, eles são uma família, né, ela quer que tudo volte a ser como era. E, gente, é incrível, muito, 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 muito legal, vale a pena, leiam. Aí, o próximo que eu li foi no mês de agosto, que foi o livro mais lindo, que é Lua, da Jília Quinn, que é um livro também muito, muito legal, é que nossos protagonistas, eles se apaixonam à primeira vista. É isso mesmo, logo no começo do livro, o nosso casal já fica junto, já se apaixona, então, vai acabar que eles não vão poder ficar juntos por questões aí, né, do destino, questões chamadas pai da mocinha, não é mesmo? E eles vão acabar se separando e se reencontrando depois de muito tempo. E aí, então, a gente vai ver como vai funcionar essa questão do amor à primeira vista, se ele vai aguentar tanto tempo. E questões também do nosso protagonista, onde muitas pessoas falaram que ele é muito machista, e eu achei mais que foi no sentido de muito protetor. Mas, enfim, é opinião, cada um tem a sua. Eu gostei bastante, bastante dessa história, dei muitas risadas também. A nossa mocinha aqui, ela é incrível, apesar de ter a história que ela tem, de ser uma batalhadora, de, né, enfim, dá uma raivinha dela ali no comecinho, confesso que dá, mas eu gostei muito desse livro, como todos os outros livros da Júlia Quinn, esse aqui eu não tenho do que reclamar. Muita gente falou mal dele, mas eu adorei, vale muito a pena, a leitura é muito gostosa. E aí, por último, no mês de setembro, eu li o segundo, né, a continuação lá do Mais Lindo Que Lu, que é a Mais Forte Que o Sol, também dela, né, a duologia Irmãs Lindon. E aqui, então, o nosso protagonista vai, literalmente, cair aos pés da nossa protagonista, né, ela vai estar andando quando, de repente, vai cair um homem de cima da árvore nos pés dela, e ela vai ficar, tipo, que história é essa? E ele vai vir com o papo de que ele precisa casar antes de completar 30 anos, senão ele vai perder toda a herança que o pai dele deixou pra ele. Então, aí eles vão acabar entrando num acordo e se casar, né, um acordo que fique bom pros dois lados. E nesse meio termo todo, eles vão acabar se apaixonando, é claro, porque isso não é spoiler, é clichê de todo romance de época, só que quando a nossa protagonista se muda lá pra casa dele, o que que acontece? Tem alguém que não quer saber dela ali, tem alguém que tá fazendo de tudo pra fazer com que ela vá embora da casa, tentando culpar ela de várias coisas que ela está fazendo, e, gente, é muito divertido. Eu adorei esse livro, todos os livros dessa mulher aqui eu amo, preciso ler até aquelas quartetas, que eu ainda não li, mas, gente, leiam esse livro, vale muito a pena. Bom, gente, então foram esses os romances de época que eu li até o momento, no ano de 2018, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem algum livro de romance de época pra me indicar, deixem aí nos comentários, porque quanto mais, melhor, não é mesmo? Preciso ler mais romances de época, confesso, vou tentar encaixar um por mês ali, todo mês, todo ano, porque é muito gostoso, é uma leitura rapidinha, super fluida e válida, enfim. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa ali o seu like pra mais nada de divulgação, se inscreve no canal se você for novo por aqui, que logo, logo eu trago mais atualizações pra vocês. Nos vemos em breve, beijinhos, tchau, tchau!